Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, vocês sabem que eu adoro inserir LEDs nos meus projetos, e acho que dá pra perceber pelos meus brincos e pelo nosso cenário por aqui, né? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como inserir da maneira correta LEDs nos projetos de vocês. É um basicão mesmo, como construir um circuito que tu pode ligar um LED da maneira correta, independente da fonte de energia que tu tá utilizando. Então é como ajeitar esse circuito pra fazer tudo funcionar bonitinho. Também vou ensinar pra vocês como identificar o LED de vocês, como preparar esse circuito pro tipo de LED que vocês estão utilizando. Então esses mesmos conhecimentos vocês vão poder utilizar tanto pra ligar LEDs PTH, que são aqueles que tem perninhas, quanto LEDs SMD, que são aqueles que vocês vão inserir nas plaquinhas de circuito impresso de vocês. Vamos lá, e pra começar então eu construí um circuitozinho aqui no Thinkercad, pra começar a exemplificar pra vocês como que a gente vai fazer e quais são os problemas envolvidos em a gente acender um LED utilizando uma fonte de energia. Aqui eu tô utilizando dois circuitozinhos diferentes. Um deles eu tô energizando o meu LED com uma daquelas baterias de moeda, aquelas de 3 volts. Eu tô exemplificando isso daqui principalmente porque eu gosto muito de utilizar esse tipo de energia, esse tipo de bateria, pros meus brincos, por exemplo. E também tô utilizando aqui uma bateria de 9 volts, que ela é mais padrãozinha, eu sei que muitos de vocês sabem onde encontrar. Então vamos mostrar os dois exemplos aqui, o que acontece se a gente energizar um LED em uma dessas baterias, né? Eu vou iniciar aqui a simulação e... Ah! Um deles queimou! Vocês estão vendo aqui que o LED da bateria é de 9 volts, então ele já deu aqui um aviso. Então, por aqui ele já tá me falando, ó, que a corrente no LED atual é de 915 miliamperes. Fiquem com essa informação, já vou explicar pra vocês porque que é tão importante ela. Enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. E aqui, ele deu um aviso, ele não chegou a queimar o meu LED ainda, mas ele falou o seguinte, ó, a corrente do LED atual é de 61 miliamperes, enquanto o máximo de corrente é de 20 miliamperes. A vida útil do LED pode ser reduzida. Então, o que acontece nesses dois casos, pessoal? Quando a gente tá energizando um componente eletrônico, a gente precisa tomar muito cuidado com a quantidade de energia correta que esse componente precisa receber, tá? Então, qual é a corrente que ele vai consumir ali pra ter uma vida útil ok e também pra não queimar. No caso dos LEDs, é um ótimo case pra gente estudar ou observar esse caso acontecendo porque é uma carga bem simples que todo mundo pode ter acesso aí pra fazer esse experimento. E também porque a gente gosta muito de inserir LEDs em qualquer tipo de projeto, né? O que a gente precisa nesse circuito aqui é dar a corrente necessária pra esse LED. Então, apenas o que ele vai utilizar, apenas o que ele precisa consumir e não esse montão de corrente que a gente tá jogando em cima desse componente eletrônico fazendo até com que ele queime, né? E pra fazer com que a gente consiga, vamos falar em palavras bem simples, adequar a energia necessária pra esse LED, a gente vai colocar um resistor no meio desse circuito, fazendo com que esse resistor fique com um pouquinho de corrente pra ele e o restante da corrente, ele permita que o LED utilize da maneira correta. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, né? A gente precisa dar uma divisãozinha, a gente precisa gastar um pouquinho dessa corrente que tá sendo jogada em cima do LED com outro equipamento. Poderia ser outro LED? Poderia ser um motor? Poderia. Mas, com o resistor, a gente consegue adequar isso da forma mais simples possível. Então, sabendo que a gente precisa inserir um resistor nesse circuito, Agora, o que eu vou mostrar pra vocês é como fazer um cálculo pra determinar exatamente qual que é o valor desse resistor. Pra isso, a gente vai utilizar uma fórmula muito utilizada na lei eletrônica, acho que não é nem exagero falar que é a fórmula que a gente mais utiliza, que é a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a tensão é igual à corrente vezes a resistência, tá? E a partir desse cálculo aqui, a gente vai conseguir determinar qual que é o valor da resistência necessária que a gente precisa colocar naquele circuito pra fazer o nosso LED funcionar da maneira correta. E eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso. Eu tô utilizando aqui as calculadoras da Mouser. A Mouser é uma distribuidora de componentes eletrônicos global, eles têm o maior portfólio de fabricantes, então, com certeza, vocês vão encontrar os componentes eletrônicos que vocês precisam pro projeto de vocês todos dentro do site deles. E eles têm essas calculadoras que são a mão na roda, principalmente quando a gente precisa fazer alguma coisinha nos nossos circuitos. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar a calculadora pra fazer a lei de Ohm. Então, aqui, ó, no tensão, vou mostrar pra vocês como que a gente vai preencher pra conseguir compreender qual é a resistência, pra sair a resposta correta, tá? A tensão total de alimentação no nosso circuito, vamos pegar aqui o exemplo do nosso circuito com a bateria de 3 volts. Então, eu tenho a minha tensão de alimentação em 3 volts, o meu LED aqui, eu já sei que esse que está aqui na simulação, ele já tá me indicando que ele precisa de 20 miliamperes, e o que eu tô precisando encontrar, então, é uma resistência que vai ficar aqui no meio desse circuito, tá? Além de saber qual que é a corrente que o meu LED precisa pra funcionar, eu também preciso saber qual que é a tensão que ele precisa pra funcionar. E essa informação, quanto que ele consome dessa tensão, qual é a queda de tensão em cima desse componente, eu consigo encontrar dentro do datasheet desse LED. Vou mostrar pra vocês como que eu encontro essa informação, e como que eu pego o datasheet dos componentes eletrônicos que eu preciso. Então, pra encontrar o LED que eu preciso, encontrar mais informações sobre ele, eu vou procurar pelo datasheet desse LED. Então, eu fiz uma pesquisa aqui dentro do site da MAUS, e procurei por LEDs do modelo que eu tava precisando, e aqui vieram diversos LEDs de diversos fabricantes também, e eu vou abrir aqui um deles que me parece bastante interessante, que são LEDs vermelhos ou verdes. Então, eu vou clicar aqui em ficha técnica, e isso aqui é uma coisa muito legal, que eu já posso acessar as informações do componente que eu preciso, já direto no local onde eu posso fazer a compra deles também. Então, clicando aqui, eu vou ter acesso ao datasheet desse LED. O datasheet, ele é um compilado de informações sobre esse componente eletrônico que o fabricante fornece. E por aqui a gente vai conseguir saber, tanto questões aqui mais relacionadas à dimensão desse componente eletrônico, e qual é o tamanho dele, pra mim poder saber também como que eu vou colocar ele no meu projeto depois, mas também as informações elétricas desse componente. E aqui no datasheet tem uma informação muito interessante, que é uma informação que a gente precisa, chamada Forward Voltage, tá vendo aqui? Essa daqui, então, é a quantidade de tensão que o LED vai consumir do meu circuito. E aqui ele diz, então, que no máximo ele vai pegar 2.5 volts em um teste com a corrente aqui em 20 miliamperes. Então, é essa informação aqui que a gente precisa pra começar os nossos cálculos da lei de ONG. Porque a gente sabe, então, que no nosso circuito, com o nosso LED, vai ter 2.5 volts ali. E o restante dessa tensão tá ali nesse circuito e é a tensão que vai cair, por exemplo, em cima do nosso resistor. Então, vamos lá. Agora, voltando, então, pra nossa calculadora da lei de ONG, a gente precisa, então, entender o que a gente vai calcular, que é saber qual que é a resistência que a gente vai colocar nesse circuito pra poder fazer com que o meu LED funcione da maneira correta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso LED, ele tá consumindo 2.5 volts. Então, isso significa que naquele circuitozinho que a gente tem aqui em cima, aonde a gente tem uma bateria de 3 volts, a tensão que sobra desse consumo é de meio volt. Então, a gente tem 0.5 volts aqui sobrando no nosso circuito. Beleza. Então, a tensão que vai estar ali em cima desse meu resistor, que eu quero calcular, é 0.5 volts. Além disso, a gente sabe que a corrente desse circuito é de 20 miliampéres. Que isso a gente identificou tanto lá no nosso datasheet, quanto na nossa simulação, de que o LED que a gente tá utilizando, ele consome 20 miliampéres. Na corrente, no circuito em sério, o que acontece é que a corrente, ela é igual pra todos os elementos, né? Então, se a gente sabe que o nosso LED tá consumindo 20 miliampéres, então, essa é a corrente do meu circuito. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 0.02, porque pra calculadora aqui está em amperes, e são 20 miliampéres. E agora eu vou pedir pra mim calcular a resistência, e vai dar 25 ohms. Então, é assim que eu consigo encontrar qual que é a resistência que eu preciso inserir lá no meu circuito, pra fazer esse LED funcionar da maneira correta. Mas isso aqui eu tô utilizando a fórmula mais básica da lei de Ohm, né? Então, eu tô utilizando realmente o V é igual a I vezes R, né? Ou, como eu gosto de falar, que o V é igual a RI. Eu só inverto as coisas porque é... Desde a escola, né? A gente aprende essa fórmula aqui como quem vê RI, né? Então, pra lembrar dela, é assim que a gente lembra. Mas aqui na Mouser a gente tem uma calculadora um pouquinho mais elaborada, que ela já faz com que a gente possa calcular direto qual que é a resistência para LEDs em série. Então, isso daqui é uma mão na roda pra gente poder fazer os nossos cálculos. Ele já adapta a fórmula com exatamente isso que eu expliquei pra vocês, né? Onde a gente tem a tensão total do circuito, menos a tensão de consumo do meu LED, ou do meu componente eletrônico, dividido, então, pela corrente pra encontrar qual que é a resistência necessária. Então, vamos lá. Vamos preencher essas informações e vamos ver se deu tudo certinho, né? A tensão de alimentação, então, é de 3 volts. A tensão direta, que no caso é a tensão que o meu LED vai consumir, é de 2.5 volts. Aqui, ele já pede essa informação em miliampéres, então são 20 miliampéres. E agora eu posso calcular, ele já saiu aqui, que o meu resistor, então, é de 25 ohms, que eu preciso inserir ali, insere junto com o meu LED. O legal dessa calculadora aqui, é que agora eu posso só modificar, por exemplo, deixar aqui as mesmas informações do meu LED, que ele consome 2.5 volts, e a corrente é de 20 miliampéres, eu posso trocar pra aquele cenário da bateria de 9 volts. E aqui eu já tenho também essa informação agora, que eu preciso, então, de um resistor de 325 ohms pra fazer esse LED funcionar da maneira correta. Outra coisinha que a gente precisa tomar bastante atenção, gente, é que, muitas vezes, o que a gente faz em cálculo não corresponde aos valores comerciais de resistores. E isso também é uma coisinha que a gente precisa ficar atento pra conseguir selecionar um resistor o mais próximo possível daquele que a gente precisa. Por exemplo, nesse caso aqui, da bateria de 9 volts, ele me dá que eu precisaria de uma resistência de 325 ohms. Mas na tabelinha de resistores comerciais, o que a gente precisa é encontrar o mais próximo. E o mais próximo, então, é de 330 ohms. Eu gosto de jogar um pouquinho mais pra cima pra dar aquela garantia, né? Então, 330 ohms vai ser o resistor que a gente precisa colocar nesse circuitozinho aqui. Então, olha só, pra mim conseguir identificar qual é o resistor que eu preciso na baguncinha dos resistores que eu tenho na minha caixinha, ou também se eu precisar comprar um novo resistor, caso eu não tenha no meu pequeno estoque, na minha pequena bagunça, eu posso utilizar, então, essa calculadora pra código de cores de resistores pra encontrar qual é o resistor que eu preciso inserir. A gente já sabe que a gente precisa de um resistor de 330 ohms, mas como é que a gente vai saber qual que é esse resistor com aquelas corzinhas, né? Então, isso daqui é uma ferramenta muito interessante pra tu já deixar nos teus favoritos essa daqui e também já o cálculo da lei de ohms e do cálculo de LEDs em série. Eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão querer já deixar salvo pra sempre poder consultar. Essa daqui de código de resistores mesmo eu utilizo bastante. Então, vamos colocar aqui qual que é o resistor que a gente precisa. A gente precisa de um resistor de 330 ohms, então a gente começa com o primeiro dígito sendo 3, o segundo 3 também, a gente multiplica isso por 10, né? Pra dar o 330. E aqui, a última faixa do resistor ela é sempre relacionada à tolerância. Os resistores mais comuns, eles têm a tolerância de 10%, então eu vou colocar aqui 10% pra mais e pra menos, que são aqueles resistores que normalmente a gente já tem na gaveta. E agora eu também posso, caso eu não tenha disponível, eu posso pedir aqui, então, por produtos relacionados e poder encontrar o meu resistor que eu preciso pra fazer a compra. E aqui ele já sai, então, qual é a carinha do meu resistor. E eu posso procurar ele pra montar esse circuito. Então, é claro que eu não podia sair daqui desse vídeo antes de fazer pelo menos um experimento prático junto com vocês. Eu gosto de botar a mão na massa, mostrar pra vocês que o negócio funciona mesmo. Então, vamos fazer uma experiência. Eu vou pegar um LED e eu vou alimentar ele com o meu Arduino. O Arduino, a tensão ali de saída é de 5 volts. Então, vou pegar aqui a minha calculadora de resistências para LEDs e já vou colocar aqui 5 volts e vou verificar qual é o resistor que ele vai me recomendar. Aqui, 125 ohms. 125 ohms não é um valor comercial, mas 120 ohms é um valor comercial. Então, eu vou procurar por um resistor de 120 ohms. Pra mim saber qual que é a corzinha desse resistor, antes de eu pegar a minha caixinha cheia de resistores, vamos vir pra cá, então, onde a gente tem a nossa calculadora de códigos de resistores e vamos procurar qual que é a corzinha dele, né? Aqui, 121, então, é marrom, vermelho, marrom. O nosso objetivo é fazer o LED acender sem queimar. Então, vamos testar pra ver se isso vai funcionar mesmo. Eu tenho, então, aqui na minha bancada uma protoboard, tenho o meu Arduino e o meu LED, o que eu quero acender aqui utilizando a energia do meu Arduino. Nesse momento, eu não tô utilizando o Arduino com nenhuma programação. Eu só vou alimentar ele mesmo, né, a energia do Arduino. Eu tô utilizando o Arduino como se fosse uma fonte de bancada de 5 volts, tá? Então, vou pegar o meu Arduino e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as perninhas aqui. Então, uma delas vai no GND, uma delas vai no VCC, que é o 5 volts aqui. Então, eu tô selecionando exatamente a porta 5 volts aqui do Arduino. E agora eu posso energizar alguma parte da minha protoboard. Se vocês quiserem saber como que utiliza a protoboard, eu tô deixando um vídeo aqui, aqui em cima, nos cardzinhos, que tem um vídeo só falando sobre a protoboard, como que utiliza esse equipamento e tudo mais. Então, caso tu seja bem iniciante e ainda quer saber como que faz pra utilizar, tá ali também. Então, eu vou energizar aqui dois pontinhos da minha protoboard que eu vou utilizar pra acender o meu LED. Então, beleza. A minha fonte já está aqui. E agora eu preciso colocar um resistor de 120 ohms entre a minha energia e o meu LED, tá? Pra energizar ele da maneira correta e pra ligar ele da maneira correta. Outra coisa também, que é muito importante saber, é que o LED tem polaridade, né? Então, ele tem a perninha negativa e a perninha positiva. E eu preciso botar o positivo no positivo e o negativo no negativo pra fazer funcionar, tá? E o resistor, então, ele vai estar depois de uma dessas perninhas. Pra mim poder identificar qual perninha é qual, o LEDzinho, ele tem um corte aqui na lateral que indica qual que é a perninha que vai no GND e ela também é a perninha menor. Então, tá aqui, ó. É essa perninha aqui. Caso tu esteja utilizando outro modelo de LED, é sempre importante ali tu ver no datasheet como que tu vai identificar cada uma das partes, tá bom? Então, beleza. Eu já sei que essa perninha aqui vai no GND. O meu GND tá aqui no pino amarelo, ó. Então, eu vou conectar aqui, mas eu ainda não vou conectar a outra perninha em nenhum lugar porque a gente vai procurar o nosso resistor, né? Então, aí que tá a vantagem da gente já saber qual é a corzinha do resistor que a gente tá procurando. Porque quando a gente entra aqui nessas baguncinhas, como é que a gente vai identificar, né? Então, eu vou procurar aqui um resistor de 120 ohms que são as cores marrom, vermelho, marrom que a gente já verificou ali pra me colocar nesse circuito. Encontrei um aqui. Já tá usado, tadinho. Mas, vamos lá. Que é, então, o resistor que a gente tava procurando. 120 ohms. Marrom, vermelho, marrom. É esse daqui. Então, eu vou colocar ele no outro lado do circuito. Então, ele tá saindo lá do VCC e tá vindo pra um outro ponto da protoboard. Vou posicionar ele aqui bonitinho. Aqui, desse jeitinho. E agora sim, eu conecto a perninha do meu LED aqui. Ixi, conectei no lugar errado aqui. Calma aí. Assim. Pronto. Então, o meu circuito, ele tá dessa maneira aqui, ó. Eu tenho o VCC. Eu tenho o resistor de 120 ohms. Em seguida, eu tenho a perninha positiva do meu LED. Depois, a perninha negativa do meu LED, que está conectado lá no GND da minha fonte. Então, esse mesmo circuito aqui, tu pode utilizar em diferentes contextos pra acionar diferentes tipos de componentes eletrônicos. Mas, aqui, eu tô demonstrando com LED, porque é o nosso tema de hoje, né? A gente quer saber como acender LED da maneira correta. E agora, caso tu queira aplicar esses mesmos conhecimentos que a gente fez esse experimento pra LEDs PTH, que são esses com as perninhas, que são mais comuns. Mas, se tu quiser aplicar esse mesmo conhecimento pra selecionar um LED que tu vai utilizar numa placa de circuito impresso, vou mostrar pra ti que as informações e o cálculo, ele é realmente o mesmo. Vou pesquisar aqui por um LED que eu utilizei em algumas das placas aqui, que são LEDs bem pequenininhos. LEDs 0805. 0805 é o tamanho dele, né? O encapsulamento desse LED. São LEDs muito legaisinhos pra inserir nos projetos. Vou pegar esse aqui, ó. Vou ver a ficha técnica dele aqui e vou procurar aquela mesma informação sobre a tensão que ele vai utilizar e a corrente pra esse circuito. Então, pegando aqui, ó, a gente tem no datasheet, de novo, aqui, Forward Voltage, né? Então, tá aqui a tensão que a gente precisa alimentar e com essa informação aqui de que ele vai precisar de, no máximo, 1.9 volts, a gente consegue alimentar de novo aquele nosso cálculo e verificar qual que é a resistência necessária pra esse tipo de LED aqui. O datasheet não tem só essas informações, tem muita informação. Então, às vezes a gente pode até ficar meio perdido aqui nesse universo inteiro aqui, porque realmente é muita informação sobre um componente. Mas se tu vir direto aqui que, ah, eu vou entrar dentro do datasheet porque eu quero identificar essa informação, tu não vai se perder. Vai dando uma lida ali, vai verificando. Normalmente tá em tabelas relacionadas às características básicas do componente. Então, vai atrás dessa informação que vai dar tudo certo, tá? Independente do componente eletrônico que tu tá precisando utilizar. E é isso aí, meu povo. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma clareada na mente de vocês em como fazer esse circuito sempre funcionar. E se tu tiver mais dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se tu quiser contribuir também com alguma informação sobre esse assunto também, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo pra gente alimentar cada vez mais esses conhecimentos relacionados à eletrônica básica. Tô deixando também aqui na descrição do vídeo o link pras calculadoras da Mouser. Então, não esquece de clicar ali e já deixar salvo nos teus favoritos porque eu tenho certeza que essa dica vai te acompanhar por muito tempo durante o desenvolvimento dos teus projetos por aí também. Se vocês quiserem também algum outro vídeo mais específico sobre alguma coisa que eu apresentei aqui pra vocês, pode deixar aqui nos comentários também que eu vou estar dando uma lida e já faço minhas anotações pra trazer o vídeo que vocês precisam por aqui também. Então é isso. Um beijo a todos, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!